E aí família, tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. E aí parceiro, tá aqui na Marbeira esse mês de novo. Gostou do nosso trabalho, né? Aí sim, aí sim. Bom, coloca a máscara aí, irmão. Não sei que você tá entrando agora, mas coloca a máscara aí, só tem você aí, ó, aqui. Coloca a máscara aí que eu vou pegar o negócio aqui. Bota a mão aí, bota a mão aí. Tem que passar o óculos aqui pra limpar. A gente tem que cuidar aqui da Marbeira, né? Bota a mão aí. Aí sim, pronto, agora que tá higienizado, tudo ok. Segurdem vocês aí também, tá certo? Bora. Primeiro eu vou começar aqui. Aparando um pouco. A frente aqui cresceu muito. Deu de uma vez que você cortou aqui com a gente, tá legal? E aí, tá legal. 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 Tranquilo, porque eu tô aqui, já deu uma renovada, todo mundo com produto novo aqui, produto também é show, você vai gostar. Vem cá, bota o fader aqui na lateral, beleza, vou colocar assim o fader, fazer um degradê aqui, pá, estiloso. Faz a sobrancelha também, certo, vou fazer a sobrancelha também. Pronto, já consegui aparar um pouco a frente, agora vou fazer o fader, vou colocar a lista também, igual a minha aqui, a lista. Fechou, pronto, vou falar com vocês aí que eu tô com uma máquina nova aqui de corta cabelo, tá, já vai ficar top seu cabelo, bora lá. Fechou, pronto, vou colocar o fader aqui de corta cabelo, tá, já vai ficar top seu 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 cabelo, tá, já vai ficar Pronto, amigo. Já ficou. Já foi o desgradeço. Fechou? Pronto. Agora eu vou fazer o pé. Fazer a lista. Então eu toque sua sobrancelha. Vai ficar top, top, top. Tchau. 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 Oh moto Lazareta. Vou dar uma borrifada agora pra ver onde é que tá alto, onde é que tá baixo e dar o retoque final, tá ligado? E mais uma vez, eu vou me matar porque eu tô molhando um guarda todo Se a água matasse coronavírus, a água sozinha, esse meu celular tava imune porque, meu Deus, o bichinho coitado sofre Quando eu trago o vídeo que usa borrifador, tem água que eu tô dando, coitado aí, ó Eu mesmo me acertei com borrifador Ô moto, corta o vídeo, editor Se você tem a sugestão de vídeo, deixa aí embaixo da descrição, ó, nos comentários, que eu vou tá sempre agendando, certo? Deixa aí Vou passar aquele produto É a minha esbarra não das coisas, meu Deus Vou passar aquele produto que vocês chamam Esse aqui é o mesmo produto que vendi os seus olhos e ficou careca Vai ficar top o seu cabelo E se você gosta de soco com tampas, fala nos comentários que eu vou tá vendo Eu vou checar aqui no meu armazém, ver se tem tampas e faço vídeo Olha o vídeo aí, aprenda como é que passa o águio gel também, tá certo? Olha o vídeo aí, aprenda como é que passa o águio gel também, tá certo? Mania pra você secar esse aqui e botar pouco produto não que eu botei aqui, porque é meu gel do meu cabelo Mas algo de gel pode botar muito aqui, eu quero que vocês estejam bem depois dessa quarentena, tá certo? Pronto, ficou o chão de bola do cabelo Quanto é? Doze reais que você é meu irmão Valeu, valeu Fechou Tudo certo aí Se cuide irmão Toma cuidado com sua família, com seus avós, seus amigos Se cuida bem porque o negócio tá certo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau